Olha, na sexta-feira passada, a Secretaria Estadual de Saúde fez uma festa muito grande para a entrega de ambulâncias. Há várias prefeituras do interior do estado e, consequentemente, os prefeitos também fizeram festa para receber as ambulâncias. E agora, nós vamos saber da repórter Aline Aragão, se estas ambulâncias que foram entregues na última sexta-feira, elas vão ajudar ao SAMU, se vão melhorar o atendimento do SAMU ao povo sergipano. A resposta é com você, Aline Aragão. Olha só, Fabio Henrique, eu já conversei com o pessoal do sindicato aqui dos condutores e a resposta é não, porque a gente tem aqui, eu estou aqui ao lado de alguma das ambulâncias entregues pelo governo, como você disse semana passada, ao todo foram 32 ambulâncias aí distribuídas em vários municípios, mas essas são ambulâncias de pequeno porte, ambulâncias tipo A, como tem ali, para remoção interna hospitalar assistida. Por que ela não resolve o problema do SAMU? É porque, segundo a Dilso Ferreira, presidente do sindicato, vem para cá, Dilso, essas ambulâncias, elas são para o serviço pós-hospitalar, o SAMU realiza o serviço pré-hospitalar. Então, é duas coisas totalmente diferentes. Bom dia, então não resolve, Dilso, bom dia. Bom dia, telesificador, bom dia, Fabio Henrique. Que, infelizmente, essas ambulâncias não trouxeram melhoras nenhum para o atendimento do SAMU. O SAMU é pré-hospitalar, pega na rua e leva para o hospital. Essas ambulâncias tipo A é para simples transportes, para serviço social, para quem já foi atendido em um hospital ou no centro de saúde. Então, ele é pós-hospitalar, é depois do hospital. Então, não desafogou em nada o serviço do SAMU. Continua a mesma crise, em média de 30, 35 quebradas, precisando retornar urgentemente. As novas nunca vêm, diz que a fábrica não forneceu, diz que a fábrica não tem. É outro engol dessa questão da compra das ambulâncias. As motolanças têm cinco meses e quatro dias, que elas foram retiradas, já estão consertadas, já mostraram as fotos e a gente não sabe porquê. Vamos com calma, ainda tem motolança, é mais problema. Mas o Adício estava me explicando, Fábio, que são ambulâncias para o serviço ambulatorial, que anda apenas com o motorista, então não tem como dar assistência nenhum. É somente essa remoção ambulatorial. Isso, ela só faz o serviço social, ela é chamada de ambulância tipo A para simples transportes. Enquanto o SAMU tem um técnico de enfermagem, o SAMU tem um enfermeiro ou uma equipe médica para dar esse atendimento pré-hospitalar. Essas ambulâncias não têm nenhum equipamento, não tem oxigênio, não tem pranchas, não tem soroterapia, porque elas trabalham unicamente com o condutor, já que é simples transporte e as pessoas não oferecem risco de vida no seu transporte. Então, os problemas do SAMU continuam, mas aproveitando, a gente está com pouco tempo, vamos falar, o Beca está mostrando ali como é que funciona. Vamos para lá, Adilson, me acompanha aqui. Mas eu queria que você falasse sobre esse problema das motolanças. São cinco meses sem motolância. Olha aí, só para a gente mostrar aqui dentro da ambulância como é, explica para a gente, Adilson. Então, essa é uma ambulância simples, essa tem só simples garrafa de oxigênio, mas você não pode dar, ela não pega nenhuma prancha, não cabe uma prancha com algum tipo de paciente que sofra algum tipo de trauma. Como o próprio nome diz, é para simples transportes de pessoas que não oferecem risco. Ela não tem equipamento nenhum, vocês podem ver que tem apenas uma garrafa de oxigênio e alguns materiais de proteção, tipo luvas. E um ventilador ali para o cara não morrer de vez, né? Se você não tem uma área dessa, você não tem um ar-condicionado fechado. Esse ventilador praticamente não serve de nada. Obrigada pela sua atenção. A gente sabe que tem muito assunto para tratar aí quando se fala do SAMU, mas a gente está com pouco tempo. Fábio Henrique, é com você. Ok, Aline Aragal, obrigado, Adilson. São ambulâncias que não vão reforçar o trabalho realizado pelo SAMU. Ficou claro na reportagem da nossa querida Aline Aragal, né? É um ventiladorzinho pequenininho, aquilo deve ser um calor dos infernos ali dentro daquela ambulância com aquele ventilador. Foi bem observado aqui pelo nosso Scooby. Essas ambulâncias não são novas, mas já tinha ali um ar. Tudo de cascadozinho, né? Descascado que chama, né? É um assunto para a gente render nos próximos programas, porque a ambulância é nova, era para estar tudo novinho, né?